Tem nas duas mesas, vocês podem estar abrindo, podem ficar volados, podem estar manuseando esse material aí. Então, esse material aqui foi criado por uma médica e educadora italiana, conhecida como Maria Montessori. E por quê? Porque ela viu nas crianças a dificuldade que elas tinham para poder entender esse processo, justamente o que eu falei anteriormente, do abstrato passando por completo. Então, o álcool, igual o álcool, ele seja mais antigo, ela viu no material dourado uma ferramenta para auxiliar melhor esse ensino da identidade. Então, nós vamos primeiro conhecer esse material, né? Como ele é formado. Se vocês pegarem ele aqui, vocês vão ver que nós temos aqui, né? Os cubinhos. O colega da dezena, nós estamos chegando lá. O cubinho. O cubinho, que ele representa a nossa unidade. Aí, depois, nós temos a barra, que representa a dezena, no caso, né? São dez cubinhos. E nós temos também a placa, onde nós temos cem unidades. Ou seja, cem cubinhos e dez dezenas. Então, aqui nós temos cem unidades. E nós temos o cubão, onde nós temos mil unidades, né? Então, com esse material, eu acho que fica mais fácil da criança estar observando esse processo. Tchau. Tchau.